vou pintar ele mais em pé boa noite pessoal deixa eu colocar aqui deixa eu diminuir tá deixa eu colocar só uma boa noite aí pra todos tudo bem deixa eu baixar aqui boa noite pessoal olha lá o tocando prometi né promessa é dívida deixa eu mandar o link aqui para a minha turma de alunos também pronto e agora vamos pintar em paz colocar aqui um som de violino pessoal essa é da aula de da aula de pássaro tá bom tá na promoção também 10 reais olha que lindo né um tucano gente para comprar o zap desses dois zap eu vou deixar ele aqui que fica mais visível deixa eu cortar aqui um pedaço ó bom dá pra ver aí pessoal e aí como é pássaro eu vou dar uma dica fácil para vocês como é pássaro eu indico a vocês é que vocês esfumem sempre com cores azuis esses tons assim tá certo ó então eu pego aqui um azul um azul hortência eu gosto muito de de sumar com esses tons azuis azul verde glacial azul hortência ó ó pincel tiro o excesso na mão e eu venho fazendo círculos ó tá vendo ó azul hortência esse é o o risco do tucano da apostila de pássaro tá bom eu disse que iria pintar as duas apostila amanhã tem aula novamente amém gente deus abençoe a todos ó pessoal eu não vou subir muito tá não vou subir muito não aqui o o o e sumado certo ó só aqui um pouquinho aqui também ó eu pinto com a tábua eu gosto de pintar com a tábua um pouco inclinado eu coloco duas tampa lá ou alguma coisa e deixo inclinada tá gente pessoal essa aqui também tá o mesmo valor tá tá dez reais também ó faz com outro azulzinho gente substitui pelo que tá mais perto tá bom dona Jussara ó essa parte aqui de baixo como tem flores tem essas coisas o que que eu vou fazer ó ó eu vou pegar um verdinho e vou deixa eu pegar aqui um verde ó um verde lindo que eu gosto que ui gente eu amo esse verde essa é a segunda tá eu já pintei uma de casinha gente todo dia tá tendo duas aulas uma de casinha e uma aula de pássaro né das duas apostilas e quando terminar essas aulas a gente vai entrar nas rosas ó venho aqui com verde pode ser verde folha certo ó pode ser o verde folha e eu venho aqui ó dou uma mescladinha verde com azul fica aquilo calmo tá bom boa noite aí a todos meus alunos também que estão assistindo a todos que me acompanha os alunos do cursinho que eu também mandei o link obrigado pessoal o tucano é super fácil de pintar vamos começar a pintar o corpinho dele e depois aqui o rosto tá certo pega o pincel número 12 pincel número 12 e aí gente é uma dica nunca coloque que eu vejo muito erro em tucano é de vocês colocarem é só o preto entendeu só a tinta preta e eu vou dar uma dica preciosa aqui para vocês pega o preto já deixa ele de lado já deixa ele pertinho e o que é que eu pego um pouco do azul tá bom o preto e o azul eu pego aqui ó um pouco do azul para que o preto não fique só para que dê volumetria que fique aquele tucano carpudo não fica aquilo reto na aquilo chapado ó primeiro aqui embaixo da asa um pouco do preto e a gente lembra que a gente já vem das outras aulas falando pode pintar um lindo quadro e e suma né gente ó e suma aqui dentro da minha margem né do meu tucano ó pronto feito isso eu já coloquei uma base obrigado aí pessoal que manda estrela gente as aulas estão ficando postada também lá no meu canal no youtube pintando com alegria essa postila de pássaro vai ser toda pintada ainda tá 15 10 reais hoje tá quem comprar vai ser o mesmo valor e agora eu venho com o meu preto ó tá bom e o preto ele já é contorno dele mesmo só que aí gente a gente mescla né ó e ele finaliza aqui ó aí você vai fazer o varridinho ó para cima do azul certo ó aqui também embaixo da asa eu venho com o preto ó olha lá entenderam o azul e vocês vão entender mais um pouquinho daqui a pouco a a a a a o porquê desse azul ó você pode ver que ele já vai dando corpo já vai dando volume gente a pintura tem de ter volumetria que bom gente Deus te abençoe abençoe aí a todos eu comecei na tela gente depois é que eu vim para o tecido tá comecei pintando tela e vocês gente comeram o que de bom jantaram aí o que de bom né aula tá sendo a noite lá base lá base vai ter o de frutas tá vai ter um cursinho meu de frutas dez aulas valor das meus cursos é bem baixo gente porque eu sei que a gente tá vivendo dias bem difíceis tanto eu né gente que vivo aqui trabalhando vocês que que me ajudam muito se não fosse vocês como eu iria pagar minhas contas minhas coisas né internet tudo mais gente aí o pessoal às vezes diz rapidinho aqui só para continuar pessoal já professor é só para vender apostila gente hoje é semana toda a gente já já teve mais de cinco seis aulas não foi agora imagina o quanto não vai de tinta né de pincel de tecido né gente ó olha a aula de manhã já é um tecido diferente eu não pinto nem em guardanapo porque que não vende gente ó esse aqui tá lá no meu canal já de manhã então gente se eu não vendo o meu material como que eu vou que eu vou fazer as aulas para para vocês né porque eu não ganho uma ganho a vez que o pessoal doa o material mas aí a gente tem também né de comercializar é uma doação a troca é uma troca eu dou as aulas vocês estão sempre aí quem pode me ajudar também não é obrigado ah professor eu tenho de cumprir essa não gente não é obrigado uma vez ou outra quando você puder né você compra uma obrigado gente Deus abençoe ó lembra do azul olha lá agora quando eu toco isquinha do branco branco olha o que acontece ó ele dá aquele reflexo azul volumoso eu amo pequi adoro pequi mas aqui em Alagoas não tem só não tem o medo de morder o caroço dele né e ter aqueles espinhos então gente isso aqui é recíproco né eu dou para vocês vocês estão sempre me ajudando graças a Deus ó entenderam agora o azul tá vendo que não dá para dizer que ele é só preto e aonde merece agora você olha bem vamos começar a olhar com outra visão com outra visão eu coloquei aqui olhem todo ele e aonde você vê que merece um pouquinho daí da desse branco a mim meus irmãos a santa paz de Deus a todos gente olha olhem por mim tá sempre aí olhem por mim ó aqui no papo deu volume aonde poderia aí você já vai campo novo já foi em campo novo tá Mari já foi em campo novo campo novo do parecido quando eu fui para diamantino olha lá ó na cabeça por que professor porque volume gente ó volume do papo volume da cabeça eu boto um pouquinho aqui leve gente leve o branco aqui não aparece né só o reflexo do azul olha aí não deu volume uma técnica simples e que serve tanto tá vendo e que eu passo com maior amor tá gente ó agora vamos para a asa e a asa pego minha broxinha eu chamo de broxa pintuar pouquinho do meu azul gente super simples você vai pintar tucano facílimo ó ó o professor me ensinou essa técnica pronta ó para o preto não insol gente não ficar aquilo chapado aquilo feio né ó pouquinho do meu azul aqui e a gente já vem com o que já vem com o ó preto eita se emendou tudo misericórdia professor e agora Jesus calma aí calma aí ó vamos lá fazer a mistura né para tinta não ficar separada de tinta a gente varre bem e aí 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 e eu também não mando assim pessoal não vendo para fora porque eu até uns pincéis gente que eu vendi para vocês uns kit é uma demora e aí o pessoal e aí o pessoal às vezes eu fico até meu Deus sem eu desistir de misericórdia porque às vezes as pessoas pensam que é eu que é que é minha culpa né mas não é porque aqui olha tudo funciona lento gente aqui tem cinco mil habitantes mas tudo é lento o correio funciona duas vezes por semana quando vem chegar uma coisa ou quando envia uma coisa é um ano olha só a misericórdia eu mandei uns pincéis gente agora que tá chegando pincéis que você manda passa um mês para chegar aí não adianta mandei três panos de prato gente eu não sei se vocês viram que é um pé de meu Deus um pé de de rosa do deserto lindo nem foi nem voltou não chegou em lugar nenhum eu tive de mandar outro para cliente aí mandei em outra cidade gente então a gente às vezes desanima nessa parte mas mas gente mas vocês sempre estão me ajudando né o YouTube também me dá uma ajuda não 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 minto não preciso mentir né gente a gente tem de ser transparente passar passarás com a verdade o YouTube me ajuda eu vendo todo dia eu vendo uma duas apostilas três agora nessa campanha eu tô vendendo mais graças a Deus tô vendendo é bastante apostilas dessas de pássaro que tá de dez reais né ainda tá dez reais e tô vendendo também a outra de casinha graças a Deus tá indo tudo bem amém irmãos ó vamos separar aqui né a asa a asa pouquinho de branco pouquinho ó aí pega aqui um reflexo do azul tá ó se eu for humilde a e a asa olha lá pouquinho e já separou Pra comprar, é só chamar aqui no zap, ó Chama no primeiro ou no segundo zap, tá bom? Tá bom? Aí você compra aí, é dez reais Mas fica em paz, crios Vocês já me ajudam bastante, gente Juro pra vocês de coração Ganhei a minha placa, foi graças a vocês Até que me emocionei toda vez que eu falo nela Me emociono Não é você ter cem mil pessoas, gente É você não estar só Você não está só nunca, né? Por isso que quando eu preciso de oração Ó, branco aqui, tá, gente? Quando eu preciso de oração, vocês estão do meu lado Quando eu preciso de ajuda Chego aqui de peito aberto Vocês sempre me ajudam Então, gente, eu não me sinto só, né? Eu tenho cem mil pessoas abençoadas Cem mil servos de Deus Cem mil pessoas católicas Filhos de Deus Do meu lado, né? Que todos somos filhos de Deus Independente se você é católico Se você é o que você for Tá bom? Olha lá Branquinho Gente, e o branco pode ficar só? Nenhuma cor Oi, meu amor Desça daí do telhado Desça, meu anjo Você subiu, você vai descer A mesma perna que sobe e desce Meu gato subiu no telhado, gente Mostra, mostra agora Foi até a irmã Idy que me deu, gente Esse potão Graças a Deus ainda tem, ó Cola permanente Tá bom? Aí você passa logo na tábua Espera secar E você fixa o pano Ah, do Inês De vez em quando eu vou Em Maceió Conheço tudo Já morei lá Eu estudei lá na FAT Na FAT do Barro Duro Professor O senhor falou Que nenhuma cor vai só Meu anjo Desça daí Pelo amor de Deus Aí eu pego aqui Um pouquinho do cinza, ó Um pouquinho E venho dar Um toque, gente Pra nenhuma cor Ficar só Ó, você dá apenas um leve toque Perceberam aqui, ó Só um efeito Pra que ela não fique sozinha Seu animal tem de ter vida Olha lá E sempre que você aplica O branco Você faz o que? Você retoca O branco Então ali Como eu coloquei um pouquinho De sombra Eu volto com um pouco Do meu branco, ó E retoco Tá vendo? Agora a gente já vai Tá vendo? Já estamos terminando, gente Ele Não é verdade? Agora vamos Aqui para essas outras partes Ó, vamos logo para o bicão dele Amarelo Amarelo ouro Cadê o amarelo ouro? Amarelo ouro E a gente Dizem E tá vendo que tá quase pronto O nosso papagaio O papagaio O nosso tucano Vamos pegar um pouquinho desse mesmo amarelo Passar ali Cuidado pra eu já cobrir demais Aqui o olho Tem que ter cuidado Que tem uma parte ali que é azul Ó Gente, então você vai também Partes por baixo, né As partes do animal que é mais baixa Você vai passando Ele tá em cima da casa Como é que eu vou pegar, pelo amor de Deus Ele desce, mulher Ele desce e sobe É porque ele é danado mesmo Ele desceu e subiu novamente Olha lá Agora um pouquinho de laranja Pra dar mais uma vida No nosso bico E eu venho aqui Sempre que eu faço isso Eu volto varrendo Por que, bro? Se eu falo sempre nisso de varrer Pra unir, gente As tintas ficariam unidas Ó Um pouquinho do laranja Em cima E a gente faz o que? E a gente faz o que? Agora um pouquinho de luz Eu vou pegar aqui um pouquinho do marfim E eu venho aqui, ó Na divisa da boca dele, ó Do lado de cima E um pouquinho também, gente Do lado de baixo Tá quase pronto, né? Aí o nosso papagalho Um toque de laranja Toque Eu venho aqui no olho também, ó Porque nenhuma cor pode ficar só Gente, nenhuma cor pode ficar só Guardem essa dica E agora Um pouquinho do azul Já venho aqui Um pouquinho do azul E aí eu venho Gente, tá linda, né? Essa postila A Denilson já comprou ela? Tá acompanhando aí Com ela? Gente, pinta a postila de vocês Vocês não postam Eu não vejo Vocês postando Gente, vocês podem postar Não precisa Dar crédito, não Aquilo, ah Vou dar crédito A professora Gente Quem dá crédito A nós Quem dá credibilidade Né? Como diz o ditado É Deus Precisa você Vou colar Vou marcar o professor Vou dar crédito Não, se quiser marcar Deus abençoe, tá bom? Mas pode pintar, gente Fica à vontade Ó Tá vendo? Já estamos terminando o Tucano Preto 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 aqui também Vocês acharam que era difícil Não foi, gente? Olha lá Esquinha do branquinho Não Ela não vem, Ana Paula Porque a gente já está pintando aqui Então vocês já estão vendo E as aulas vão ficar postadas Tá bom? Então ela não precisa de guia de cores Ó Pouquinho de branquinho Só pra dar uma Quebrada no preto Pouquinho do branquinho aqui Pra dar uma quebrada E aqui Onde a gente colocou o azul Ó Só para dar uma quebrada E aí? É só difícil? Ficou fácil Não foi ele? Agora eu pego um azul Para o olho dele Um azul bem bonito Azul celeste Preenche 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 toda a bola do olho Dou uma leve clareada Ó No azul Tá bom? Para a tinta não ficar só Para o azul não ficar só Ficou cego, né gente? E agora? Ana Elisa Amor apostilou Ana Elisa Que benção Nadilma Sempre me acompanhando Nadilma Deus te abençoe Filha Você e sua família Tá bom? Abençoe a todos aí Que também Que estão me acompanhando Marli Tudo bom? Queria falar o nome de tudinho Gente Mas É muita gente Não dá Mas qualquer dia Eu vou tirar um dia Só para a gente conversar Dia todo Ó Faça aqui a bola do olho E contorna o olho Agora aí Com a tremedeira que eu tenho Pronto Vai na fé Vai na fé, né gente? Quando a gente treme Ó Pontinha Lado de cima Olha aí Gostaram? O que acharam do Tucano? Difícil ou fácil? Gente Não esquece de compartilhar De curtir Tá bom? Vocês sempre curtem Sempre compartilham Agora vamos aqui Né? Aqui o zap Tá? Se você quer adquirir Essa semana Ainda vai estar Dez reais Aproveita Só chamar aqui Tá linda Essa pochila Tá? Eu coloquei Só duas flores No risco de vocês Tem três flores Mas aí Para não comer Muito tempo Coloquei Só duas Vou fazer uma flor Tola Tola E fácil Pincel grande Eita Perdão Fazer logo As folhas Bíblia Bíblia Pegando aqui Para o lado Venho aqui Viro as voltas Dessa folhinha Super fácil Verde pântano Tá? Ó Colocar outra aqui Ó Como é que Coloca uma folha Professor? Linha do meio Puxou para cima Volta o outro lado E você volta Fazendo Esses zigue-zagues Agora Pega o tampo Aqui E vou pegar O verde Verde Glacial Obrigado Gente Deus abençoe Todo Tá tendo Todo de aula Aqui Até a gente Pintar essas Duas apostilas Tá? Aí depois Vai ser rosas De novo Aí sim Eu vou fazer O rosa com Bíblia Bíblia Para vocês Eu acho que Eu vou fazer Uma apostila Gente De rosas Com Bíblias Ó E eu volto Aqui Já fechei Aí as minhas Olhas Aqui Gente Vocês Querem fazer Uma florzinha Rápida Querem mudar Essa Se quiser Fazer Desse estilo Faz Se você Não quer Eu vou Com o próprio Laranja Eu pego Eu pego Aqui Ó Olha só Né Pra fazer Uma flor Uma flor Uma flor Pego Uma sombra Eu preciso De uma sombra Eu vou colocar Aqui um pouquinho Do caramelo Só chamar no zap Tá bom? Chama aqui no zap Tá pessoal? Quem quer ó O zap E tem esse outro zap Ó Pego aqui Coloco um pouquinho Um pouquinho de sombra No meio E aí eu tenho duas opções Fazer margaridas Posso fazer umas lindas margaridas Ou posso pegar aqui ó Deixa eu ver aqui Cadê Jesus? Essa cor Como é o nome dessa cor gente? É salmão Picel número 12 A cor salmão Tá pastosa E era cinco pétalas Uma Duas Três Quatro Cinco Olha aí Já fiz uma Ah pra você eu quero fazer Essa outra Diferente Você pode fazer Com um pouquinho De branco Gente ó Uma Duas Gente isso é muito simples Três Pra que complicar a pintura Se vocês querem aprender Quatro Quindia cabiota Cinco E aí Foi difícil? Opa Irmã Noêmia Chama no zap Irmã Obrigado por comprar uma Tá irmã Deus abençoe Ó Sépia Pouquinho do sépia Duas batidinhas Sépia Sépia E agora Para já finalizar Gente Foi rápida Não foi? Aula de tucano Pouquinho de amarelo Canário Olha aí Pintura Pintura é um bicho De sete cabeças Não né Gostaram da aula? Não A cauda Dele gente Aqui você pode Colocar Aqui tem mais flores É porque eu não coloquei Tá bem? Mas aqui ela tem folhas Né Se você ver no risco Aqui tem umas folhas Para encobrir a cauda dele Entendeu? É porque eu não coloquei Tá bom? Gente Mais uma vez Muito obrigada Aguardo vocês amanhã Todo mundo junto amanhã Firme e forte Um orando pelo outro E quem vai orar por mim hoje? Todo mundo né? Glória Ferrato Deus te abençoe Um abraço Um abraço aí No coração de todos Fiquem todos Na santa paz De Deus Tá bom? Dormam todos com Deus Deus abençoe